É mais um, e é só mais um, né? É mesmo. E é só mais um dos golpes dos contos vigados que tem na cidade. O que tem isso do saizinho de banco, né? O golpe do bilhete. O bilhete é uma bilhete premiada, o bilhete é uma barata de bilhete. Cheque, bilhete de golpes. É muito, muito golpe nesse que tem aí. É, né? Tá cheio de golpes, né? E o único dinheiro que tinha era aquele, né? E o que é pior, né? Se a polícia pega, ele pega como bandido também, né? Compõe coisas roubadas, recepcionou. Então, vamos orientar um pouco pra ter. Vamos lá, então. Gente, é uma cena engraçada, mas é triste, né? É. Mas tem que passar pro povo, né? Que gostaria que vocês bateram esse palunócio de Vertan, né? Vamos lá? É, né? Vamos lá, tchau. O tempo todo na cidade eu vejo muito, O tempo todo na cidade eu vejo muito, O tempo todo na cidade eu vejo muito, Quem tem dinheiro sempre é muito beijado, Toma cuidado com os pontos do brigado, Quem tem dinheiro sempre é muito beijado, Toma cuidado com os pontos do brigado, O tempo todo na cidade eu vejo muito, O tempo todo na cidade eu vejo muito, Os infratores dando bom em todo mundo, Quem tem dinheiro sempre é muito beijado, Toma cuidado com os pontos do brigado, Quem tem dinheiro sempre é muito beijado, Toma cuidado com os pontos do brigado, Quem tem dinheiro sempre é muito beijado, Obrigado.